Oi, teimosos e teimosos do meu coração Teimosos, eu estou interrompendo o começo do vídeo Pra dizer que, gente, dia 6 eu irei viajar pro interior e lá não tem internet E eu vou passar uma semana ou duas semanas no interior E esses dias que eu ficarei lá, não vai ter vídeo no canal Porque não terá como eu publicar porque eu preciso de internet e lá não tem Além do mais, se eu deixasse já processado só pra botar de privado pra público Ainda iria precisar de internet e lá não tem Então não tem jeito, gente, vai ter que ficar sem vídeo no canal Mas eu prometo pra vocês que quando voltar na viagem, o ritmo do canal volta com tudo Eu vou voltar a publicar os vídeos na quarta e sexta, que diariamente não O que eu publico no canal, no caso Eu publico na quarta e na sexta E o último vídeo do canal vai ser esse Porque no dia 6, que é uma sexta-feira Eu tô viajando e não tem como eu postar na sexta Ou seja, no dia 6 não vai ter vídeo E, enfim, vocês já devem ter entendido que durante a minha viagem não vai ter como postar Mas quando eu voltar, eu posto de novo, normalmente E é isso, gente, espero que gostem do vídeo Beijo Hoje eu vim gravar pra vocês mais um vídeo aqui no canal E o vídeo de hoje, gente, é um vídeo em colaboração com o canal da Yasmin Nicole O nome do canal dela é Yasmin Nicole E, gente, é muito legal Ela fala sobre diversos temas, temas bem variados E ela vai fazer... Eu vou gravar hoje pra vocês, né, gente? 4 coisas idiotas que todo mundo faz E ela vai trazer no canal dela mais 4 coisas idiotas que todo mundo faz Ou seja, vão ser 8 coisas idiotas que todo mundo faz Espero que vocês passem lá, se inscrevam, tá, gente? Porque vai ser bem legal, tenho certeza Porque os vídeos dela são tops E assistam, gente Beijo Espero que gostem do vídeo Então vamos lá A primeira coisa que todo mundo faz É pular as linhas de cada azulejo Por exemplo Eu tô aqui andando no chão Tem aqui o chão da minha casa Aí eu vou botar uma seninha pra vocês De como é isso Duda, vamos brincar de não pisar nas linhas? Nos azulejos? Vamos Vamos embora 1, 2, 3 e... Valendo! Tem que fazer esse salto, viu? Pisei Uh! Yay! Então, gente Descontem se vocês estão vendo uma pessoa aqui É Duda A segunda coisa que todo mundo faz E é idiota É falar junto com a moça da rádio Como assim? Elas pegam e fazem assim 98 notícias Dayanatão Aí todo mundo canta 98 notícias Dayanatão Não é verdade? É verdade A terceira coisa que todo mundo faz E é idiota É fingir que a escova é microfone A falcione acabou de entrar E eu aqui não consigo disfarçar Que eu não gosto dela e ela sem noção Não sei por que insisti em pedir uma emoção Todo mundo acha que no fundo é legal Mas no caminhão, seu verdadeiro baixo astral Eu não sei o que faço para aguentar Paciência, o senhor tem que me dar O que eu faço agora? Olha a falcione aqui na minha cor e não desgrudar Lá é a defesa de seu lugar Ah! Linda! 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 Quarta coisa que todo mundo faz Que é idiota É falar sozinho Tipo, você fala sozinho Pronto prestar atenção Que você fala sozinho Tenha certeza disso Ou de tênis Ou de sapatilha Batom Nude, vermelho ou rosa Eu vou fazer vestido Preto, azul Ou vermelho Eu não sei Mas o que eu vou fazer amanhã? Eu vou ligar para alguém? Vou ligar para a Nuda Eu vou ligar para você Vou ligar para a Nuda 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 Vou fazer o que mais? Gravar vídeo Gravar vídeo a boca gostosa, meu Deus ai queria que tivesse um sorvete eu não posso comer chocolate amanhã eu tenho um exame fazer o exame ai que saco vou levar a Duda com medo pro exame, Duda vou chamar a Duda para fazer o exame comigo porque não quero exorzinha exorzinha não, exorzinha vou ligar pra ela eu ligo o único então gente, é isso, espero que tenham gostado do vídeo não se esqueçam de passar no canal e as minicole que vai ter mais 4 coisas idiotas que todo mundo faz gente, a parolha que eu cantei sim, eu que criei eu que criei eu que criei e é isso gente, espero que tenham gostado não deixem de me seguir no instante meu nome é tudo junto, se acerta com o snap na noquita agora tem o musicaoli arroba rana beatriz 2, tudo junto minúsculo, tchau e até os próximos beijo, curtam, compartilhem e comentem não esqueçam de passar no canal pra Yasmin que é muito top vai lá, tchau, beijo beijo da Teimosa